Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, tema muito pertinente para nós, muito amplo, o irmão Silverino abordou, eu não estive em todas as palestras que ele esteve aqui falando, mas ele me falou um pouquinho, ele falou sobre a preparação ali no Monte Sinai, antes de entrar na terra de Canaã, Deus sempre interpelando o seu povo, sempre querendo chamar atenção, querendo despertar, querendo sacudir. E mais pra frente também ali em Elias, ele também contextualizou um pouco ali a história de Amós, sempre Deus chamando e interpelando nós. E hoje não é diferente, Deus continua chamando a sua igreja, Deus continua chamando o seu povo, apesar do mesmo não, muitas das vezes, não atender esse chamado, muitas das vezes virar as costas e ele usa que método? Um pouco mais duro, não, método um pouco mais duro, mas sempre com a intenção de abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Mais ou menos na época ali de Amós, onde está escrito esse versículo, prepara-te ó Israel. Amós era de Tecoa, uma região do reino de Judá, o reino do sul, porém ele foi chamado para advertir o reino do norte. Jeroboão II, ali no seu reinado, o reino do norte alcançou talvez o seu auge, talvez não, com certeza o seu auge, em prosperidade material, negociações com outras nações, porém sua espiritualidade estava lá no fundo. Muita intemperança, orgias, idolatrias, mas materialmente falando, o seu melhor momento. E nesse contexto Amós foi chamado. E mais ou menos na mesma época, para frente de Jeroboão II, o reino do sul, Judá, também enfrentou alguns embates espirituais. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, em segunda crônicas, mais ou menos ali entre 727, 730, no reino do sul reinou o rei Acás. Um rei que infelizmente não fez o que era bom aos olhos do Senhor. No capítulo 28, capítulo 28 de segunda crônicas, Se nós olharmos no primeiro versículo, aqui no final do versículo, já diz, a última parte do versículo, E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. No versículo 3, aqui está falando sobre o rei Acás. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo. Olha que ponto chegou esse rei terrível. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel, também sacrificou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. A apostasia chegou a um auge, a uma plataforma tão grande, se acumulou tanto, que aqui no versículo 23 do mesmo capítulo, olha o que diz, Porque sacrificou os deuses de Damasco, da Síria, que o feriram, e disse, Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhe sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo Israel. E olha só, e ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. E fechou o quê? As portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Esse foi o rei Acás. Seu pai, se eu não me engano o rei, acho que era rei Jotão, Jotão, foi um bom rei, e ele desfez toda a obra que seu pai havia feito. E ele construiu altares em todo Israel, e chegou ao cúmulo de cessar com o ministério levítico. Ele acabou com o ministério levítico, não houve mais ofertas, sacrifício, holocausto, não houve mais nada. O ministério levítico se encerrou durante o período do rei Acás. Porém, Deus ainda guiava o seu povo e ainda guia. Amém? Amém. E ao morrer Acás, quem que se levanta? Filho dele, o rei Ezequias. Manassés foi neto dele. O rei Ezequias, que diferentemente de seu pai, foi um bom rei. E olha só como o rei Ezequias já começa o seu reinado. No versículo 2, do capítulo 29. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no quê? No primeiro mês. Qual foi a prioridade dele? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha que bênção. Oxalá tivéssemos um rei, um líder, assim hoje. Então a primeira coisa que ele fez, vamos restabelecer. E vamos seguir aqui vendo as reformas, as preparações que Ezequias instituiu no reino de Judá. Versículo 4. E trouxe o sacerdote, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse. Ouve-me, ós levitas, santificai-vos, olha o chamado. Quando? Agora. Santificai a casa do Senhor, Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Avançando para o versículo 15. Olha só. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, os levitas, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem o quê? A casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora do ribeiro de Cedrón. No versículo 28. E toda a congregação se prostrou. Toda a congregação atendeu ao chamado. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Que linda reforma. Que linda preparação. Quem dera tivéssemos líderes. Hoje, como Ezequias foi. Que chama o povo. Santifiquem-se hoje. Que coloca como prioridade abrir as portas do templo. Revitalizar o ministério eclesiástico. E doutrinar o povo. E vamos seguir olhando aqui os resultados de toda essa reforma. Vamos ver aqui no versículo 29, o 30. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvavam o Senhor com as palavras de Davi. E de Asafio, o vidente. E louvaram com o que? Com alegria. E inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo. Agora vos consagrastes as vós mesmos ao Senhor. Chamando o povo. Consagrem-se. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor a casa do Senhor. E a congregação fez o que? Trouxe sacrifícios. Atendeu. Houve uma interação positiva. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todos os dispostos de coração trouxeram o holocausto. Versículo 35. E houve também o holocausto em abundância. Com a gordura das ofertas pacíficas. E com as ofertas de libação para o holocausto. Assim o que? Porque se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Interessantemente, quando a gente ouve falar sobre a história de Israel. Nós pensamos que o ministério levítico. Porque no começo, quando foi instituído no deserto. Existia, e até hoje, na Torácia existem lá os judeus que ainda praticam. Existem muitas regras minuciosas sobre as cerimônias. Sobre as solenidades que acontecem ali. Porque tudo tinha a ver com purificação. Porque ali significava literalmente a morada de Deus. O Sheikinah, ele estava ali repousando sobre a casa do Senhor. E o Sheikinah representava o quê? A presença de Deus. Então, quando a gente lê no Espírito de Profecia, ali diz que não podia haver nem poeira. Imagina, no meio de um deserto. Não poder haver poeira dentro de um templo que está no meio do deserto. Até ciroulas específicas haviam. Roupas íntimas haviam específicas para um sacerdote. Até o sumo sacerdote, antes do Yom Kippur, do dia da expiação, ele nem podia dormir. Ele tinha que passar a noite em claro para não correr o risco de sonhar alguma coisa impura. E assim, contaminar os seus pensamentos e atrapalhar toda a cerimônia solene. Então, olha quão solene. E nós, olhando isso, nós pensamos que isso foi constante. Mas não foi. Não foi. Durante algumas vezes, na história de Israel, o ministério levítico cessou. Enfim, o sacrifício foi existido por quem? Por ele. É porque ele tem prazer na morte? Não, é o contrário. Era pra simbolizar aquele que viria a morrer. Só que o que acontece? Os levitas, eles tinham parte em tudo, em tudo, que os ofertantes levavam. Então, se tornou meio que... É o que hoje acontece. Peque e sacrifique. Entendeu? Então, eles estimulavam o povo a pecar. Era isso que acontecia. Então, toda a solenidade, o significado, a significação ali do serviço que Deus instituiu, caiu por terra. Porque aquilo Deus fez como um meio pra alcançar o fim. Toda vez que eu pecar, eu vou ter que pegar um animal, eu mesmo, carregar ele na cacunda. E todos em Israel vão ver que eu pequei. Eu vou carregar aquele animal, e eu vou pô-lo ali, e eu vou confessar tudo. Nomear cada pecado, não é fazer um atacadão de pecado, Senhor, perdoe todos os meus pecados, e pumba. Não. Era especificar cada pecado, era burocrático o processo. Era pra fazer refletir. Então, confessava, e depois daquilo, o próprio pecador tinha que degolar e sentir o sangue da vítima, que morreu por conta dele. Então, Deus instituiu todo esse cerimonial para constranger o coração. Tudo que Deus nos pede, eu até, nem todos estavam aqui, eu mencionei isso na quinta-feira, quando começou, foi quinta-feira, começou o quinto, não, domingo, quinta-feira é amanhã. Estou perdido na semana. No domingo. Eu mencionei o seguinte, que existe uma diferença entre a religião pagã e a religião cristã. Deus estabeleceu o sacrifício e Satanás também estabeleceu o sacrifício. Deus estabeleceu o profeta, Satanás tem seus profetas. Então, sempre que Deus levanta uma obra, Satanás tem uma contrafação. Mas existe uma diferença entre o sacrifício pagão e o sacrifício cristão, que Deus requer. O sacrifício pagão é pra agradar os deuses, pra apaziguar a ira dos deuses, uma barganha. Já o sacrifício cristão, que Deus requer, é pra apaziguar um coração corrompido. Nada que Deus pede pra mim e pra você é porque ele precisa. É porque eu preciso. Porque eu digo, por conta do egoísmo, pra eu reconhecer, porque é o sábado. Porque isso, porque aquilo. Não porque ele precisa. Ele não precisa de nada. Mas porque eu preciso. Por exemplo, Ellen White diz que todas as cerimônias e símbolos que continham ali no santuário era uma compacta profecia da história da redenção. Tudo que acontece ali, tá acontecendo literalmente. Todas as sete festas solenes do povo de Israel, algumas já se cumprindo e ainda estão se cumprindo. Hoje, hoje o que tá se cumprindo? O dia 10 que é ação. O cordeiro morreu. Jesus ao morrer na cruz, diferentemente do que a nova teologia diz. E os evangélicos dizem que bastou o sacrifício. O sacrifício de Cristo foi completo, mas não completou a história da redenção. Ali foi apenas o passo do cordeiro morrer no pátio. E depois daquilo levou o sangue pro santo. E agora tá no santíssimo. As trombetas lá atrás das trombetas foram tocadas. Então tudo tinha a ver com meditação, fazer o homem refletir no que ele fez. Por que que Adão... Eu vou encerrar só com essa pergunta, porque eu quero avançar. Por que que Deus perguntou a Adão onde ele estava? Ele sabia. Pra ele fazer refletir. Por que que ele vai pedir pra eu carregar um animal e degolar um animal? É porque ele gosta. Claro que não. Então tudo tem a ver com constranger um coração corrompido. Ele não quer nada. Então ele queria que o povo pensasse e visse naquele cordeiro a malignidade do pecado e o que causou no Redentor. Como é que no caso deles ia causar no Redentor? A morte. A morte. Então é mais ou menos por aí. Então vamos avançar aqui. No capítulo 30, aqui mostra que a reforma de Ezequias se expandiu além das fronteiras do país. Foi até Israel, que era o Reino do Norte, Efraim, Manassés. Ele enviou cartas pedindo pra que eles viessem adorar o Senhor. E eles atenderam e vieram e foram. Olha o versículo 12 do capítulo 30. E a mão de Deus, olha isso aqui. Eu lendo. Eu achei aqui também. Mas eu só tinha visto isso em Atos. Em Atos 2, 46. E aqui também se cumpriu o que aconteceu em Atos 2, 46. No versículo 12 do capítulo 30. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe o quê? Um só coração. Ou seja, unanimidade. Não era o que eles tiveram ali? Repartiam as coisas. Eles tinham o mesmo propósito. Então todo o coração do povo ali se converteu, se constrangeu em um só coração. Para fazerem o quê? O mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. No versículo 25. E alegraram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, do norte, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, olha como era irregular o serviço levítico. Desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então a solenidade tão completa, tão solene, cheia de significado, e não apenas religiosidade, se cumpriu aqui. No versículo 27, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Coisa linda, né? Coisa linda. Um líder espiritual que conseguiu, uma pessoa, conseguiu reavivar toda uma nação. E olha o resultado. O reavivamento, ele é acompanhado por? Reforma. Olha a reforma. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíam da cidade de Judá, quebrando as estátuas, cortando os bosques e derrubando os altos e altares por toda Judá e Benjamim. Como também Efraim e Manassés, que era o reino do norte, um reino completamente corrompido. Até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para a cidade deles. Então, além de se efetuar um reavivamento, foi confirmado com reforma. Reforma. Um reavivamento ali coletivo. Onde um líder. Todos nós temos a nossa esfera de influência. Eu sou pai, esposo, minha esposa mãe, acredito que existam muitos pais aqui também. Quão poderoso é o nosso testemunho. Quão poderoso é quando o irmão Otacílio se reavivar e buscar o Senhor e aqueles que estão ao redor dele, com certeza serão contagiados. Como a lua tem influência nas marés, assim o nosso testemunho tem influência naqueles que nos cercam. Mas, existe um item muito perigoso que se repete muito na vida dos irmãos. Na minha vida, por algumas vezes, aconteceu. Se encarregar de cargos eclesiásticos. Se encarregar de tarefas. Eu, quando eu entrei para a igreja, eu sempre tentei me manter ativo. Eu entrei jovem, eu vim de um contexto um pouco desequilibrado, bagunçado. E, quando eu entrei, eu entrei de cabeça e eu falei, não, vou servir ao Senhor. E, antes de entrar, quando eu estava numa situação bem degradante da minha vida, eu decidi, eu falei, todo mundo que me chamar para fazer qualquer coisa, que seja para a honra e glória de Deus, eu não vou negar e vou fazer. Vou fazer. A primeira vez que me chamaram, eu tive muita vergonha, foi terrível, mas eu fui. E, hoje, ainda tento cumprir com esse voto que eu fiz ao Senhor. Então, quando eu entrei na igreja, eu comecei a me envolver, me envolver, me envolver nos cargos. E, daqui a pouco, eu vivia mais na igreja do que em casa. Eu que abria a igreja, eu que abria a escola sabatina dos professores, participava da escola dos professores mais veteranos, que eu nunca fui dos jovens. Apesar de ser jovem, eu nunca gostei de participar dos jovens. E ajudava no Ministério Pessoal e fazia visitas. Era obreiro numa igreja evangélica. Enfim, eu estava sobrecarregadíssimo. Sobrecarregadíssimo. E, não, eu tive filhos depois de cinco anos de casado. Eu já tenho nove anos de casado. Então, depois de cinco anos que eu casei, eu tive filhos. Então, eu e minha esposa. Só que, interessantemente, a minha vida espiritual não melhorou. Pelo contrário, retrocedeu. E eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir fraco, mas muito ativo na igreja. Abrindo a igreja, mexia na sonoplastia e estava lá envolvido. Estava envolvido. E eu comecei a perceber que eu estava mais preocupado com a obra do que com o Deus da obra. E me envolvendo, me envolvendo. E o meu lar já estava um pouco defasado. A minha interação com a minha esposa, o meu humor, porque eu já não tinha tempo mais pra nada. Saía cedo, chegava tarde, não tinha tempo de qualidade com Deus, mas servindo a Deus. Ou pensando que estava servindo a Deus. E isso, acredito, vamos lá em Segunda Reis. Acredito que aconteceu um pouquinho com Ezequias. Ezequias, um rei que reavivou toda uma nação. Toda uma nação ele reavivou. Ele fez um reavivamento que gerou reformas. Coletivo. Coletivo. Uma nação inteira. Não só o reino dele, mas ele influenciou até outros reinos ao redor. Porque diz que estrangeiros e o reino de nós, Efraim, Manassés, vinheram e se reformaram. E esse foi Ezequias. Mas no capítulo 20, Deus traz uma mensagem pra Ezequias. No versículo 1, diz assim, Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, porque Ezequias, ele era acompanhado pelo profeta Isaías. Filho de Amoz, profeta Isaías. Ele veio trazer uma mensagem pra Ezequias. E ele disse assim pra Ezequias. Ezequias, põe ordem à sua casa. Como é que um rei colocou ordem num reino inteiro, em países vizinhos, reavivou milhares ou, sei lá, talvez milhões de pessoas, mas não reavivou sua casa e ainda tinha que pôr sua casa em ordem? Eu fiquei pensando em mim. Dei muito estudo bíblico. Cheguei a fazer trabalhos missionários até em áreas de zonas de prostituição, com travestis, homossexuais, meretrizes, indo em busca de almas, mas a minha casa não estava em ordem. Eu fiquei pensando, como assim põe em ordem a sua casa? Porque morrerás e não viverás. Meu irmão, minhas irmãs, quantos de nós estamos aí aos sábados super sobrecarregados, dando estudos bíblicos, correndo atrás de almas? E você sabe um sintoma bem latente, assim, bem gritante, de que a casa de Ezequias estava em desordem? Quem foi filho de Ezequias? Quem foi Manassés? O pior rei de Israel. O filho de um dos melhores reis foi o pior rei. E o seu neto foi Amon, um tanto pior também. Meus irmãos, como nós estamos preparando a nossa casa. Às vezes eu vejo irmãos, eu trabalho com alguns ministérios já tem algum tempo, jovens querendo ir para a África, querendo ir para a Ásia, para os países hispanos, querendo ir para a Amazônia. O pai não é convertido, a esposa quer separar, os filhos uma bagunça. O que que Paulo diz lá em Timóteo, também diz em Tito, em Efésios, que os anciãos da casa do Senhor, que os presbíteros, eles devem ter primeiro em ordem o quê? A sua casa. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. Quantas vezes eu tenho dado um testemunho que aparentemente é bom, mas o Senhor vê tudo. Põe tua casa em ordem, queridos. Põe tua casa em ordem. E mesmo os irmãos conhecem a história, ele pediu algum tempo para Deus, ó Deus, me ajuda, por favor, não me mata. E Deus atendeu a sua oração? Sim. E ele correspondeu bem? Não. Um rei que reavivou a nação inteira. Tinha a sua casa desorganizada. Eu queria ler uma citação. Olha a segunda crônica, segunda crônica 32, 25, qual que diz? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Olha o que diz aqui em Profetas e Reis, página 344. Seu rei, Merodac Baladam, rei de Babilônia, tendo sido informado de que este milagre se realizara como um sinal ao rei de Judá. Que milagre? Que ele foi curado, a doença dele foi curada, a doença mortal. Olha só que bênção. Um rei que reformou toda uma nação, constrangeu o coração de estrangeiros. Foi efetuado um milagre nele que chegou aos confins de Babilônia, que não era pertinho, não. E aquele povo falou, nossa, que interessante, eu quero conhecer esse rei e quero também me informar a respeito desse Deus. Então olha só que maravilha. E olha o que aconteceu. A visita desses mensageiros do governante de tão distante terra dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. E ela continua em outra citação do mesmo livro. A visita dos embaixadores a Ezequias foi um teste de sua gratidão e devoção. Tivesse aproveitado a oportunidade que lhe era dada de testemunhar do poder, bondade e compaixão do Deus de Israel, o relatório dos embaixadores teria sido como luz espancando as trevas. iria iluminar a Babilônia. E Babilônia estava prestes a ser um rei mundial. Ou seja, iria iluminar um reino mundial. Um reino mundial. Meus irmãos, quantos de nós estamos promovendo reavivamento, preparações, coletivas, mas deixamos a nós mesmos em trevas como Ezequias ficou e infelizmente muitas vezes chega a notícia. Olha, põe ordem na sua casa. Examine-se o que você tem feito. Você tem sido um ótimo ancião, ministerial, um ótimo obreiro, um ótimo professor bíblico, mas olha o teu filho, olha a tua esposa, olha a tua vida. Falta ali amor, cortesia. falta ali meditação. Ó, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com a coletividade do que com o pessoal. Nós devemos entender que a obra primeiramente ela é individual, individual. Lembra que lemos no domingo que Jó, que se Jó, Daniel e Noé estivessem em Jerusalém. Apenas eles se salvariam pela justiça que provém de Cristo, obviamente? Ó, meus irmãos, é individual. Olha essa citação. Temos esperança de ver a igreja toda reavivada ou preparada? Temos essa esperança? tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Primeiro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Agora, uma outra citação que eu não quero nem me atrever a pronunciar, porque é em inglês, sermão, zentos, stalkings, volume 2, páginas 5 e 6. Eu não entendo de inglês, tá, irmãos? Diz assim, ó, cada homem, cada homem, cada mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que sobre si repousa. Todos deveriam sentir que essa obra é uma obra individual, uma guerra individual, uma pregação individual de Cristo na prática diária. Na prática diária. Do que adianta eu reavivar uma igreja inteira e minha casa tá toda bagunçada? Eu não estar preparado. Do que adianta? A mesma coisa eu estar num barco furado tirando outros, tirando outros e eu tô ali no barco, o barco tá afundando e eu tô tirando. Eu tô tirando. Do que adianta, meus irmãos? Não adianta. Falta-nos meditação. Precisamos meditar mais, estudar mais, passar tempo de qualidade com Deus só assim que iremos nos preparar. Quantas horas permanecemos ajoelhados ao pé de Cristo? Quantas horas no final do dia? Isso é bom, isso tá até no Espírito de profecia, que deveríamos meditar mais no final do dia sobre tudo que fizemos durante o dia. Sentar, pensar, o que eu fiz hoje? O que eu posso melhorar? Falta meditação, meus irmãos. falta analisar o coração. Isso é uma preparação. Não adianta eu querer levar a mensagem se eu não estou preparado. Não adianta. E oração também, olha só o que diz essa citação de eventos finais, página 64. A gente ouve falar muito de pessoas de oração. Ah, ela é uma mulher de oração, ele é um homem de oração. Ah, eu oro muito. Eu oro muito, mas você vai conversar, a pessoa vai pregar, não tem conteúdo nenhum. Uma vez, na igreja que eu frequentava, faleceu um irmão, bem jovem. E no culto fúnebre, teve uma irmã que na hora de orar, ela saudou o irmão no céu. Uma oração pública na igreja. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu era neófita, eu não conhecia, hoje eu não conheço muita coisa também, mas eu conhecia menos do que eu conheço hoje. E ela, e ela, oh senhor, mas sei que ele está confortável ao seu lado e tal. Aí eu, eu estranhei. Eu estranhei. Olha o que essa citação diz sobre orar. Aquele que nada faz, além de orar, em breve deixará de orar. seja um conjunto. É um conjunto. Oi? Eventos finais, página 64. Aquele que nada faz, além de orar, em breve deixará de orar. Se eu só oro, tem um, Eliott disse que a oração é o oxigênio da alma, né? Mas, oração não é apenas você ajoelhar e falar com Deus, é meditação. É Deus também falar com você. Não é apenas eu falar, 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 mas fica ali, medite. No congresso passado eu até indiquei a leitura do capítulo oração do livro Ritual do Santuário. Magnífico que o pastor Emile Andresen escreve ali sobre oração. A verdadeira oração. A verdadeira oração. O reavivamento, além de estar baseado na oração, na meditação, vamos em segunda a reis que ele vai falar de Josias. Josias foi bisneto de Ezequias. E ele também semelhantemente pegou um reino destruído espiritualmente. E ele fez uma reforma gigantesca. E a Bíblia diz que não houve rei nem antes nem depois igual a Josias. De tão fervorosa que foi a reforma. E sabem como começou a reforma? Aqui, 22,8 na verdade. Segunda a reis, 22,8 Então disse o sumo sacerdote Oquias ao escrivão Zafã. Achei o livro da lei na casa do Senhor e Oquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Começou aí. Eles, a negligência espiritual estava tão grande que eles perderam um pedaço da Bíblia. Estudiosos dizem que era o livro de Deuteronômio. E eles perderam um fragmento da Bíblia. Não tinha mais conhecimento. Começou aí. Começou aí. E no versículo 11 eles pegaram o livro e leram para o rei. O rei era jovem, tinha em média 16, 17 anos. Sucedeu, pois, que ouvindo o versículo 11, capítulo 22, e sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei rasgou as suas vestes. E o rei mandou chamar o que é o sacerdote Aicão, filho de Zafã, Acabor, filho de Micaías, Azafã, o escrivão e Azaías, o servo do rei. E de consultar o Senhor por mim pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro para se fazerem conforme tudo acerca do que está escrito. Então, uma verdadeira reforma, uma verdadeira preparação está baseada na oração, está baseada na palavra de Deus. Como o irmão Otacílio tocou e a irmã Lúcia cantou. Bíblia que diz a Bíblia Profetas e reis Pai da 623 Onde quer que Edras atuasse, aí se suscitava um reavivamento no estudo das santas escrituras. mestres eram apontados para instruir o povo na lei na palavra do Senhor e a mesma era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados e as passagens que prediziam a vinda do Messias levavam esperança e conforto ao coração do triste e do cansado. Eventos finais página 67 várias vezes cada dia preciosos e áureos momentos devem ser dedicados a oração e ao estudo das escrituras nem que seja para guardar na memória um só texto um só texto já várias vezes meu irmão durante o dia várias vezes devemos estar ali conectado às sagas escrituras então é através da palavra meu irmão que a gente se prepara que a gente dá o alerta prepara-te ao Israel através da meditação da comunhão da oração começando em nós não levando apenas a multidão coletivamente mas começa em mim quantos líderes espirituais há pouco tempo recentemente um líder do movimento conservador integrante da verdade presente realizava até congressos não quero dizer de que país de que lugar e nenhum nome mas ele caiu ele realizou um congresso de verdade presente poderoso enfatizando vitória foi o pecado e dois três meses depois do congresso caiu e caiu feio e hoje está fora da igreja e até seguir os caminhos do homossexualismo e promovia reavivamentos coletivos reavivamentos coletivos alguma coisa está errada eu tenho participado de alguns ministérios nos últimos seis anos seis, cinco anos eu tenho visto o quanto satanás tem tentado derrubar o plano B a obra que Deus estabeleceu para endireitar as veredas para endireitar o plano A quanto quanto desequilíbrio quanto a falta de amor não saber lidar com material humano está muito complicado meus irmãos muitos aí tem levantado ministérios para preparar Israel mas eles próprios estão despreparados e tomara que não seja a nossa condição muitos estão baseando as suas reformas em emoções eu queria ler apenas duas citações e encerrar olha o que diz Review and Heritage dia 5 de maio de 1891 a religião de Cristo não é religião de meras emoções não podeis confiar em vossos sentimentos quanto a uma prova de aceitação para com Deus pois os sentimentos são variáveis tendes de colocar os pés sobre as promessas da palavra de Deus deveis andar segundo o exemplo de Jesus e aprender a viver pela fé pela fé Evangelismo 170 que queremos criar não é empolgação mas uma reflexão profunda e fervorosa qual o nome da irmã Nayara Nayara isso aqui tem muito a ver com a sua pergunta o porquê que Deus pedia muito holocausto uma hora depois não pedia Deus queria causar meditação reflexão profunda e fervorosa no coração do homem ele não precisava de nada disso mas o objetivo era o que impactar o homem o que não queremos o que queremos criar não é empolgação mas uma reflexão profunda e fervorosa a fim de que as pessoas que escutam façam uma obra sólida verdadeira correta genuína que seja tão duradoura quanto a eternidade não temos a ânsia de êxtase de sensacionalismo quanto menos disso tivermos tanto melhor o raciocínio tranquilo e fervoroso com base nas escrituras é precioso e frutífero muitas pessoas tem baseado reformas e ministérios em emoções sentimentos muitos visões Deus pode dar visões Deus pode dar sonhos é bíblico é bíblico porém muitos tem exagerado exagerado um pouco assim está escrito tem uma citação os irmãos com certeza devem conhecer que a Leon White ela diz que Deus fala através de nós conosco através da sua palavra através das impressões através da natureza e através da palavra da natureza é que da mente é o Espírito Santo impressionando a mente é isso mesmo então essas são as principais formas de Deus falar conosco as principais formas e hoje tem se levantado bastante profetas bastante profetas com mensagens sensacionalistas mensagens de cunho muito pessoal que tomemos cuidado porque dando tanta ênfase ao estudar o reavivamento a reforma a preparação ela está baseada na palavra que irmãos muitos dos integrantes até de Ministério do Centro Próprio e dos integrantes da Verdade Presente eles não conhecem nada o conhecimento que eles têm é repassado de slide eles pegam aquele slide e passam eles não estudam eles não averigam eles não são bereanos então o que tem acontecido na igreja tem se repetido conosco também estamos leigos biblicamente falando por que isso por que isso é tão claro porque qualquer heresia que vem qualquer evento de doutrina abala são novos profetas que se levantam são escrúpulos quanto à alimentação quanto à vestimenta são muitos escrúpulos são muitos escrúpulos e as pessoas têm recebido isso com alegria com alegria por que? porque não conferem e ainda têm a ousadia de dizer que o irmão lá da igreja recebe heresia do pastor e não confere a única diferença é que o da igreja recebeu uma heresia liberal e o outro recebeu uma heresia escrupulosa essa é a única diferença mas já de ser heresia já de ser heresia então meus irmãos devemos estar baseados na palavra se queremos ser muito se fala oh vencer como Jesus venceu ok eu creio nisso amém? eu creio nisso mas se eu quero vencer como Jesus venceu eu devo viver como Jesus viveu vai ver como Jesus viveu Jesus teve um ministério de quanto tempo? 3 anos e? e quanto tempo ele se preparou para 3 anos e meio? por a vida inteira dele João Batista teve um ministério de quanto tempo? 6 meses quanto tempo ele se preparou? por a vida inteira o ministério de Elias foi quanto tempo? 3 anos e... é mais ou menos 3 anos e meio 4 anos quanto tempo ele se preparou? com a vida inteira a bíblia diz e o que de Enoque? andou o Enoque quanto tempo com Deus? ele se preparou 300 e... então meus irmãos se nós queremos ser Enoque se nós queremos ser Elias nós somos o terceiro Elias João Batista o segundo Elias João Batista era um homem tão consagrado que ele sentia a presença do inimigo e eu duvido se alguma coisa desse tipo acontecer se eu vou perceber que Deus seja misericórdia de nós que Deus seja misericórdia de nós quem é que tem coragem de sair um frio aí vai esse ano de 1 ou 2 graus agora é muito frio olha a necessidade que Jesus sentia porque ele era homem e eu sou o que? de ferro? e por que eu não faço isso? e eu ainda tenho a ousa de dizer que eu devo que eu vou vencer como Jesus venceu se eu não vivo como ele viveu se eu propago como Ezequias propagou verdades e reavivou nações mas Deus chegou a preparar tua casa aí eu não pergunto a tua casa tua casa não é organizada eu queria encerrar com a citação eventos finais página 13 a medida do Espírito Santo o que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo à fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos foi para os sentidos se você não se der nessa citação aqui eu vou repetir tinha que ter para o slide no momento a medida que querem ser um povo uma medida dobrada do Espírito Santo cheios reavivados poderosos a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional ao que? à intensidade do meu desejo a minha fé exercida nesse sentido e ao uso que eu fizer da luz e do conhecimento que me foram concedidos número 9 quer receber uma porção da exposição você vai receber conforme você buscar e conforme você aplicar essa luz o que diz de vida caso contrário torna-se trevas e um passo a treva precede outro e assim vai então meus irmãos que Deus tem a misericórdia de nós cada um tem a vida espiritual que merece essa é a verdade em outras palavras essa citação quer dizer isso eu tenho a vida espiritual que eu mereço porque a medida do Espírito Santo é proporcional à intensidade do seu busco o seu busco muito por que Jesus foi Jesus? no domingo lembramos que até o hálito de quem? de Daniel era puro até o hálito eu nem imagino o que é isso eu senti um hálito puro vamos dizer como eu sempre me olha os curvos da alimentação então então meus irmãos Deus tem a misericórdia de nós porque tudo isso aqui é o motivo principal é preparação todos nós estamos na mesma caminhada palmejando refutar as acusações do inimigo e estar ao lado de Jesus e infelizmente vemos a nossa felizmente vemos a nossa infeliz condição na Oxalá nós fôssemos como Jesus na vida expostos e consagrados ao Senhor que o trabalho do céu possa abençoar cada um de vocês que vocês meditem nisso está ao meu lado organizado ou será que eu tenho pregado uma mensagem de modo impensado de modo ativismo prego mais um fim a atividade com a gente com a esposa faça vencer o pecado mais na forma de uma mudada com a gente que eu me levo que me 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 te me Eu te te me 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 te te